olá pessoal tudo bem com vocês? fala galera salve salve galeria no canal vamos lá para mais vídeo aqui no canal e aí vamo vai deixar mais um vídeo da mini futebol mini futebol vamos jogar vamos jogar mini futebol vamos jogar vamos jogar abri já o primeiro abri aquele lá vamos jogar show Top Tá aí o teste da propaganda Hoje é Bola Novo troféu pessoal Bola de ouro Abre esse cara aí 1800 Gui Géricode Seba Seis pacotão Eita Manaus Tapou Poxa Várias cartas lendárias Nossa pessoal Podem ser opada Show Não é que tem mais né Não é que tem mais um Foi Tem alguém que a gente consegue com o Pag? Vai lá ver agora Não Tá aí por edição Por edição Posição não Eu vou ter que ver Vê lá Olha que tem Pra palpar Olha que tem algum Jogador bom Por edição Por edição Eu vou começar Pode ser Voltamos 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 Vamos lá Bola de ouro Tem nada de bom pessoal Pessoal deixa o like Inscreve no canal Deixa o like Começou Começou Deixa o like Marquei o sininho Deixa o like Ah Obrigado meu vizinho A gente queria só usar A tua linda voz Vamos ganhar Pessoal sua bola de ouro O flash 6 Lá ele Lá ele Inscreve no canal Pra ficar de boa Vamos pegar o flash 6 Galerinha Não esqueçam que a partir de amanhã Amanhã primeiro Vai ter Começar o sorteio De 20 contos Mas amanhã é domingo É Próximo vídeo Segunda-feira Ah Esse aí Ah Legal Vamos lá Vamos ver se a gente consegue Eu pensei que fosse normal Aí o cara ficou sozinho Isso Isso goleiro Perdão Nosso goleiro No último jogo Desse aí Foi um Ah Saiu Top Vai Bora Vini O Vini Mandar bala O Vini Mandar bala Aí eu vou levantar No combate Só ele Ele está pegando a manha Nesse jogo aí Então Tem que estar mais perto Ninguém Por que não foi forte? Acho que porque estava longe Tem que pegar a dimensão Isso A dimensão Do Do espaço Ai passou Que isso A gente não joga muito esse torneio Pessoal É por isso que a gente não Muito difícil A gente não está manjando Mas Com a prática a gente vai Muito difícil esse torneio Tá Então receba goleiro Vê seu bichão Menino Quando não é o goleiro É a trave Ó Mijérico Meu criador Vamos lá Vini Mandar bala Mandar bala Acho que eu nem vou ganhar Isso aqui Que eu não sei jogar É verdade Tem que ter um modo Pessoal É Só para a gente aprender A jogar esse jogo aí Esse Esse Torneio Olha isso Ah Com o vini Não dá bala Isso Meu bocote Eu estou Estou pegando a manha Pegando a manha Acho que eu nem vou conseguir ganhar Ai Os caras Os caras Estão treinados Nesse daí Pessoal Já Até agora Não sei como que ele treina A gente não tem nenhuma opção Para jogar isso É verdade Vamos galera Vamos galera Eu vi Isso é só muito rápido É verdade Qual é o Coisa dele Deve ser uns 600 Né Foi daquele que tem a zaga Olha o goleiro dele Roubo Bateu Acho que foi roubo Porque o goleiro O goleiro bateu O goleiro dele é lendário Vamos ganhar não Vai acabar Vai acabar Vai acabar Na torre Quando é a trave É o goleiro Pessoal Foi na trave Foi na trave Na trave é o goleiro Quando não é o goleiro É a trave Você falou errado E o coiso dele é Na trave de novo Vamos lá A ranqueada Isso aí é difícil Mesmo pessoal Não tem o modo de treinar É 660 Até agora Você como que se vejo Os jogos Não tem nenhum treino É Tem que ser De chame Ou até ali 200 né Uhum Vamos lá Vamos lá Vamos lá Esse modo aqui É dois partidos Dois ranqueadas Pra gente conseguir Ficar de boa Só se inscreve no canal Pra ficar de boa De boa Legal Vamos lá Sangre do goleiro Estou acostumado Estou acostumado Neste daqui Que ele é grande É A gente está acostumado Neste aí Se a gente perder É porque o cara É uma máquina De jogar bem também Mas aquele lá É rápido O cara chuta De tal lugar Chuta fraco Deixou Receba Olha aí Nossa A gente não é A Argentina A Argentina A Copa América É o opa deles A Argentina A Copa América Uhum Pra falar E quem Tu sabe Quem ganhou Os jogos Masculinos Do Da Olimpíada Da França Tu lembra Não Pois é Não vi Nenhuma notícia Depois eu vou pesquisar Quem ganhou O Pavel é Não Não é o professor É o professor Pois é Agora eu tenho Carbolado Não estou lembrado Quem ganhou É o professor De educação física Isso aqui Putz É o professor Olha nesse cantinho Aqui Professor Roubou a bola Professor de novo Você é bom Tocou ali Bolaço Do vinho e manda bala Vinho e manda bala O Guilherme é pro Tu ganhou Tu ganhando Pro 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 Iδai é um alemão Por me vingar Isso E aí pessoal Nosso goleiro não é ruim não Pô Aquele modo mesmo Aquele modo é difícil Aquele modo que o bichão mesmo Eu trago Como pessoas jogam bem Se E se intrigam Inse modo É bem porque Já tem uns caras Bem ocupados assim que não, que eu tenho um bicho paro o teu assim um exemplo o teu deu 500 os teus 4 deu 500 o deles, o 4 dele deu 600 é 5 isso, são 5 aí o bicho tem quase 200 a mais que nós mas é assim pessoal quanto mais tu tem, mais cara mais forte ainda aparece, não sei qual é essa onda no futebol olha o cara que iria fazer um bolaço de falta vamos lá Vini vamos Vini, Vini manda bala o goleiro não que pulou fez certinho vai ser baia essa vai professor vamos galera pegou, roubou o professor bem ativo tem todo vergança Favel Favel matou a matou o lance bora, bora, bora isso, roubou sozinho só pode levar tocou esse aí é o azul, é? é eu vou lá pro Vini vai acabar vai acabar vai acabar pelo último lance acabou acabou show, conseguimos 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 o cara é 470 38 bejamim subimos para a posição 38 mais um ali vamos ficar de boa 100 mil bora, deixa o lance isso é 30 30 mil 30 mil então, pessoal 505 esqueçam de deixar o comentário, pessoal e vocês vão ter que deixar o comentário agora pra vocês participarem do sorteio sorteio de que? 20 mil então eu quero fazer se der tudo certo eu quero fazer o sorteio de 3 e de 20 não, pô 3 pessoas de 3 pessoas vai ganhar 20 mil mas se não der certo que que é isso, Vini? se as condições financeiras não tiver legal vai ser só um sorteio de 20 mil você viu para que que o Vini fez? não vi não vou ver no replay depois eu vou me avisar me avisar com a minha vizinha cadê a minha vizinha? a minha vizinha falou a frase dela saiu fora, galera vamos lá, vamos lá ui, Pavel não deixa não deixa no canto no canto vamos lá, vamos lá vamos lá força, foco vai professor professor não tem ninguém lá pra coisa o professor passar a bola bicho é o Pavel então pega a trave não, foi fora peguei nada isso não, zero nem vi o nome do caboclo o professor é tão rápido que não deixa nem o cara cair pra dar o carrinho nele já tá em cima isso receba uh a trave esse literalmente foi na trave a trave tá sendo inimiga hoje é, a trave tá sendo nossa inimiga pessoal vamos lá, vamos lá vamos que dá fechar com fechar esse vídeo com chave de ouro mais uma vitória pro canal o cara já tá apelando já o salto chegou aqui não se esqueçam de marcar o sininho receba pai pode falar um negócio não tem o professor aí ó o nosso jogador o professor parece o Grishman da França é pênalti juiz pelo amor do pai tá doido meu pai amado o cara tá com muita sorte hoje ó esse cara pode dizer hoje eu tô com sorte olha aí ó porque só bola na trave hoje tá já cheio de inimiga de nós hoje tá complicada os cara tão com sorte hoje a gente abriu uns pacotão top olha aí ó o goleiro não pegou essa goleiro era tua vamos lá vamos lá vamos lá hoje o time está com sorte pelo amor de Deus então vale goleiro gol golzinho golzinho foi suave tá vai faz a cagada que tu fez de novo ali chutar do meio da área e o goleiro não pega e é gol deixou Gui ai quase 90 último lance o meu fez de novo cara tem como não tacar esses caras esses caras bora ver quanto ele era de poder 505 505 salve pro daniele 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 salve pessoal então esse foi o mega super vídeo esquece de deixar o comentário inscrever no canal quero de parar quero se inscrever aí pra ajudar o nosso canal olha eu tenho um chute aqui vamos pegar o chute vai levar com chute acho que não deixa o chute pegar no próximo vamos pegar isso aqui uma missão só o respeito para a mamãe e que o criador venha a ser todos vocês até o próximo vídeo tchau tchau